olá pessoal é bíblia de volta queria falar aqui de um novo farm que está a acontecer na liga arbinger principalmente se vocês quiserem levelar o vosso personagem a partir do level 85 90 a partir de 90 provavelmente quando começa a ser mais difícil a levelar existe aqui uma rotação que vocês estão a ver aqui que é dos mapas novos de bich edtire 15 vocês podem ir ao global 820 ou então ao trade 820 no trade é mais fácil porque tem mais pessoas a fazer a idéia é vocês juntarem uma parte alguém compra o mapa o mapa atualmente está 19 20 21 caos alguém compra o mapa depois fica ali no trade 820 a tentar fazer grupo normalmente paga entre 3 e 4 caos para entrar e depois vocês podem fazer o mapa é um mapa muito grande se vocês fizeram ou se ainda não fizeram vocês podem ver aqui no vídeo o mapa é um mapa circular com com muitas criaturas os pecs são bastante bons e tem 6 extra arbinger que aparecem e depois no final vão lutar contra waves do arbinger na sala do boss e depois tem um boss que nada mais é que um arbinger especial que se pode mais criaturas um bocadinho mais fortes e depois no final tem uma quantidade de luto brutal vocês podem ver este farm então vocês entram num grupo tem que pagar 3 caos mas depois vocês vão ver que o xp que vocês ganham é brutal eu neste e nesta altura estava a fazer o mapa estava level 92 e comecei a fazer o mapa com 37% de xp e acabei com 48 quer dizer que ganhei 11% de xp só com o mapa a level 92 que é muito muito bom portanto este é um mapa tiger 15 é óbvio como bem que vocês tenham o vosso personagem minimamente já bem feito para não morrerem porque se vocês morrerem basicamente perdem as 3 caos e perdem o xp podem jogar seguro isto é são full parties normalmente tem sempre bons jogadores com builds já feitas que o dano vai ser muito bom vocês podem jogar mais safe ponham-se ali no meio do grupo não vão à frente joguem com segurança e vocês fazem o mapa com muita facilidade os drops também são bons vocês estão a formar tire 15 estão a formar lembrem-se vão com o inventório vazio porque tendo a fazer um mapa tire 15 vocês vão ter base vão ter os luto vai ter o item level mais alto e os golos poderão ser os melhores possíveis vocês podem aproveitar para apanhar aqui bases as bases de craft como por exemplo royal burgonete que é super usado o elmo para para agora os novos vídeos para pôr os instantes no labirinto para o rubris depois podem apanhar tudo o que é bases boas para identificar levem levem wisdom scrolls vocês identificam e põem fora e vocês vão ver que com alguma sorte depois apanham aqui alguns itens que acabam por compensar a boss pagar a bossa grande reparem ainda que sendo o mapa tire 15 se vocês forem vocês abrir se tiverem a jogar em grupo isto é um bom mapa para fazer rotações entre amigos também cada um traz um mapa e vê se vocês não confiarem aqui nos random façam uma parte com os vossos amigos cada um traz o mapa depois ficam a rodar em como se fosse uma rotação cada um abre no seu hideout e depois é uma forma também à medida que estão a formar xp a formar a currência do arbinger as bases tudo isso também estão a formar mapas tire 15 que depois vai dropar outros mapas de tire 15 e vocês conseguem ir buscar algum dinheiro de volta é super divertido super fácil portanto eu queria partilhar com vocês principalmente percebendo como eu que está agora a pensar em levelar aqui mais uns levels no meu personagem e o xp começa a ser mais difícil de alcançar é uma forma super super fácil depois temos ainda nota que se quiserem fazer os 40 challenge vocês vão ter o último challenge tem que fazer 50 mapas do bicho head portanto vocês vão ter que fazer este mapa 50 vezes então mais uma coisa que se junta a este farm é que estão a farmar xp estão a farmar dinheiro estão a farmar também o challenge para os 40 ok eu vou avançar aqui no vídeo e vou só mostrar então o o boss final os últimos minutos para vocês verem do que é que se trata e do tipo de xp de loot que vocês vão obter no final do mapa portanto este é o último boss está quase morrer este último vocês detectam que é um bocadinho maior que os outros robinjas pois vocês matarem é todas todas as joelhos o mapa é longo vão demorar algum tempo mas vocês vão ver que compensa portanto como eu disse para a quantidade de lute que vai dar ao par é muito lute vocês carregam no z várias vezes para atualizar a posição do luta a medida que vão apanhando se não conseguiriam alcançar alguma coisa o z da refresh do boss do boss o i e vocês conseguem reposicionar se apanhar o lute é muito lute só não só em termos de achar que droga provavelmente vocês conseguem com alguma sorte pagar metade da entrada ou até a própria entrada em encurrense que droga ok é um mapa compensa muito xp bases a se tiverem a fazer as chances tentar fazer as sortas que levam chances porque dropam algumas bases vocês identificam põem para o chão é um mapa muito bom porque basicamente vocês estão a formar um mapa dentro de game e apanhar lute dentro de game e enquanto estão a lembrar evitam estar a fazer mapas do tire mais baixo e é tudo positivo pessoal espero que tenham ajudado já sabem eu vou estar a fazer isto a farmos destes mapas na live com o Vicente vocês apareçam tanto na minha live como no Vicente se quiserem se juntar tragam umas caos ou então tragam uns mapas e juntem-se a nós grande abraço e até a próxima possível e aí e aí e aí a e aí Obrigado.